A Prefeitura Municipal de Apiacás, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou nesta terça-feira mais uma importante inauguração que irá impactar de forma positiva na vida dos moradores dos bairros Setor Pioneiro, União e Residencial Sueli Pastorello. A nova Unidade Básica de Saúde 3 tem por objetivo estender cada vez mais os serviços de saúde aos moradores desses bairros. Durante o ato da entrega da Unidade de Saúde, o secretário de Administração, José Roberto, falou em nome do prefeito Adalto Zago, que não pôde estar presente na inauguração por estar de quarentena após testar positivo para a Covid-19. Graças ao esforço de todos os servidores públicos, ao esforço do prefeito, ao vice-prefeito João Bosco também, e feita essa gestão, junto aos órgãos, junto aos representantes nossos em Brasília e nos demais órgãos, conseguiu-se as verbas e, graças a Deus, a gente está inaugurando essas unidades. Uma unidade de saúde extremamente importante para o pessoal aqui que reside no Setor Pioneiro e também no Residencial Sueli Pastorello. É um compromisso do vice-prefeito João Bosco e do prefeito Adalto de concluir essa obra aqui, de atender esse anseio da população do Setor Pioneiro e do Residencial Sueli Pastorello. E, graças a Deus, o trabalho foi concluído, essa unidade sendo inaugurada com a equipe para atender a população. E, obviamente, que a gente tem que registrar, enquanto representante aqui do prefeito Adalto, a satisfação do prefeito e do vice-prefeito em poder entregar essa obra ainda dentro da sua gestão, porque foi um compromisso assumido com a população, então, esse compromisso sendo concluído. Então, isso é extremamente importante a gente frisar, esse esforço para poder concluir, cumprir com o compromisso do que foi solicitado ao prefeito durante toda a sua gestão aí, nesses oito anos. A unidade de saúde 3, ela fica localizada aqui na Avenida Santos Dumont, e o objetivo é atender essa população, trazer a saúde mais próxima da população do bairro Pioneiro, do Residencial Pastorello. Porém, não significa que a outra parte da população não possa fazer o atendimento, vir, ser acolhido também nessa unidade. Então, essa unidade aqui é um projeto que teve a sua proposta cadastrada no ano de 2014, através de uma indicação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 408 mil do Nilson Leitão, na época, então, deputado federal. Quero deixar os meus agradecimentos. Agradecer e parabenizar, em especial, o nosso gestor maior, o Adalto Zago, que nesses oito anos não mediu esforços para trazer melhoria para a nossa população. E todas essas melhorias são visíveis. Hoje, é uma conquista a inauguração desse PSF, foi um compromisso do prefeito Adalto, então, é um ato muito importante, um passo muito importante para a saúde de Apiacás, para o SUS de Apiacás. O prefeito Adalto, nesses oito anos, sempre trabalhou com compromisso, responsabilidade com a nossa população. Essas obras são fruto, realmente, de um grande trabalho, de um grande gestor. Quero agradecer imensamente a enfermeira Fabiana Pessoa, a nossa eterna secretária de saúde, que esteve junto com o Adalto nesses oito anos. Todas essas melhorias, todas essas conquistas que hoje nós temos no SUS de Apiacás, foram frutos, também, de um grande trabalho da Fabiana junto com o gestor Adalto. Então, quero parabenizar, quero agradecer os dois, o Adalto e a Fabiana, por realmente ter se doado para o município e trazer todos esses benefícios para nós. Quero agradecer a nossa equipe, a nossa grande equipe da Secretaria de Saúde e todos os servidores públicos que, de indireta ou diretamente, fazem parte de todas essas conquistas. Quero agradecer a Deus, em nome da Câmara Municipal de Apiacás, sempre demos total apoio ao prefeito para que esteja aí, concluindo essas obras aí. Quero parabenizar o trabalho dele junto com toda a sua equipe, com o prefeito ao qual se esforçou o máximo dentro do nosso município, correu atrás de recursos para estar realizando esse sonho aí para a nossa sociedade. Então, só quem tem a ganhar com isso é a nossa população. Está aí um posto muito bem feito, muito bem montado, todos os equipamentos novos, os funcionários todos de qualidade e todos empenhados para tratar da saúde aí de toda a população, de todas as pessoas que moram aqui no setor pioneiro. Graças a Deus, a gente teve a felicidade de estar inaugurando três postos nessa gestão, tanto na minha como vereador e na do prefeito. A gente inaugurou três postos de saúde e isso aí é uma coisa inédita aqui dentro de Apiacás e até em outros municípios ao redor. Mas é isso aí, quem trabalha, Deus ajuda, vamos à luta, vamos à batalha e com certeza boas coisas ainda virão para o nosso município. É, um anseio da nossa população e também da nossa equipe. A gente ficou muito contente em conseguir começar 2021 em um novo prédio, em uma nova sede, o prédio todo novo, equipamento praticamente todos novos. Eu falo que velho mesmo é só equipe. Então agradecer a gestão atual, também pedir a colaboração da futura gestão para que continue trabalhando da mesma forma ou melhor, se possível. Agradecer toda a minha equipe, todas as meninas que me ajudam, o doutor Rafael, a secretaria, toda a equipe da secretaria, que a gente sabe que a gente é uma parceria. Agradecer vocês por nos aturar todos esses anos e que a gente possa ainda, eu falo que a gente quer pegar um pedaço só no cerqueiro do... Então vamos viver para sempre unidos, trabalhando bem. Então é uma linda unidade, vai contemplar todo o bairro pioneiro, também o setor do bairro União e também o residencial. Então acredito que vai ficar melhor para a população desses setores, mas lembrando que toda a população que queira consultar conosco também pode consultar. A gente vai começar os atendimentos dia 4, tá? Porém, a unidade ainda não vai ter médico, porque o doutor Rafael vai estar de férias. Mas a gente já sabe que a nova gestão contratou alguns novos médicos. Então acredito que as outras duas equipes terão médico também no hospital. Então a gente vai se organizando. Em fevereiro eu também estarei de férias durante 10 dias. Então do dia 1º até o dia 10 eu não estarei, mas o médico estará. Então a gente vai se organizando dessa forma. Mas depois do dia 10 de fevereiro a gente vai estar com a equipe completa e atendendo e fazendo todas as civilizações de mutirão, tanto de preventivo do PSA. Porque a gente sabe que essas datas, setembro amarelo, é tudo... A gente coloca um foco no mês, mas a gente faz atividades durante o ano inteiro. Então peço que essas pessoas que esperaram por tanto tempo uma unidade próxima à sua residência compareçam, venham prestigiar. Não só consultar, quiser conversar com a gente, vier conhecer. Estão todos convidados. Quero parabenizar toda a equipe da saúde, o gestor, o Adalto, que não pôde estar aqui porque ele está em casa, impossibilitado de vir. Eu sei que ele queria muito estar aqui. E assim, eu falo que para a gente, que está há 8 anos com o Adalto, com a equipe dele, é um prazer, foi um prazer trabalhar com ele, porque a gente sabe que realmente ele faz um trabalho transparente e com carinho. Então, essa inauguração desse PSF hoje, PSF 3, que quem está à frente é a Carol, enfermeira, e toda a equipe, doutor Rafael, e assim, quem ganha é o bairro e quem ganha são os munícipes. Então, parabéns, prefeito, parabéns, equipe, por mais essa inauguração e que Deus abençoe grandemente a toda a equipe que continua fazendo esse trabalho com tanto carinho, com tanto amor que eles estão fazendo ao longo desses anos.